A partir de hoje, é exatamente isso que vai acontecer. Caixa Econômica, Banco do Brasil e bancos privados estarão fechados em Tubarão e região. Tempo indeterminado? Tempo indeterminado. Nós estamos fazendo assembleias diariamente, todos os dias, 9 horas da manhã, para avaliar o movimento em nível de país e para ver se existe alguma proposta que os bancários possam avaliar e retornar ao trabalho. Os bancos estão em greve. É a nossa data base, todo mês de setembro. Nós, no final de agosto, entregamos uma pauta de reivindicação e daí para cá a gente vem negociando. Só que chega um momento que existe um impasse, onde o empregador retira-se da mesa de negociação e nós não temos mais como negociar. Então, não nos resta outra alternativa, senão a greve, infelizmente.